E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Fim de semana com melhoria nas condições do tempo. Aproveitamento. Sexta-feira ainda de tempo instável, tem períodos de sol em alguns momentos. Tem também muita nebulosidade e chuva de vez em quando, principalmente na Serra do Mar, o que pega as praias também. A situação mais grave para o litoral norte, o Vale do Paraíba e também para o noroeste e norte do estado de São Paulo por causa das áreas de chuva que estão ainda provocando muitos temporais por lá. Tempo instável em alguns momentos do fim de semana, mas tem aproveitamento. Tem sol no sábado principalmente e elevação da temperatura 28 graus. Aos 26 da sexta, 28 no sábado, 28 no domingo, aquece e à tarde vem a instabilidade isolada própria do calor. Uma área de baixa pressão se forma no Oceano Atlântico. Vira um ciclone subtropical na altura do Rio de Janeiro. Isso vai agravar as condições de instabilidade a partir do domingo para o litoral paulista também. Um abraço a todos. O Homem do Tempo